Mãe, tira o duplo. Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgar de Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram à rua de perto. Também nos vamos aqui no quartel do Carmo.